Oi gente, aqui é a Diana, repórter do Money Times, e hoje é dia de falar sobre Vale. A mineradora reportou seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2023, uma semana depois de soltar aí um relatório de produção e vendas abaixo do esperado. Para comentar sobre o balanço e indicar o que fazer com a ação agora, estou com a analista do Inter Research, Gabriela Gilberto. Gabriela, muito obrigada pela disponibilidade. Imagina, Diana, tudo bem? Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Gabi, acho que a gente poderia começar falando, dando um panorama geral do que foi esse primeiro trimestre da Vale. Só para resumir, a mineradora teve aí um lucro líquido de 1,8 bilhão de dólares, isso representa um tombo de mais de 50% em relação aos números do início de 2022. A receita também caiu por conta de vendas menores, e o EBITDA também recuou. Eu queria saber da sua leitura. A gente meio que esperava que o trimestre fosse mais fraco, né? Mas realmente foi tão ruim assim? Bom, vamos lá. Acho que o importante é a gente entender as expectativas, e aí o que aconteceu, né? No início do ano, e desde o finalzinho do ano passado também, com o processo de reabertura na China, criou-se uma grande expectativa com relação à retomada da economia chinesa, a retomada da demanda siderúrgica principalmente, né? O que fez com que os preços das commodities lá fora subissem, avançassem bastante. E aí, no fim das contas, quando a gente começou a acompanhar o processo, né? Ao longo dos meses, principalmente no início do ano, no início desse ano, o que a gente viu foi uma China não recuperando na velocidade que se esperava. A gente até viu um PIB grande, né? Forte ali vindo, 4,5%, acima das expectativas, mas esse crescimento da China, ele está vindo diferentemente entre os setores. E um dos setores onde o crescimento não está vindo na velocidade que se esperava é a construção, é a indústria e é a siderurgia. Então, isso acabou afetando um pouquinho também em termos de demanda, né? É um lado da demanda, mas aí quando a gente fala de vale e das mineradoras, além do lado da demanda, a gente teve também o lado da oferta. O que é o lado da oferta? O lado da produção. Então, como você mesmo falou, né? A gente viu vendas ali aquém do esperado. O primeiro tri é um tri difícil mesmo para as empresas, porque é um tri sazonalmente mais fraco, por conta do período de chuvas, né? Quem lembra do ano passado? A gente teve chuvas fortíssimas lá em Minas Gerais, acabou afetando a produção das empresas, as mineradoras, tanto Vale quanto algumas concorrentes aqui no Brasil. E essa produção, ela foi... O trimestre passado foi bastante difícil por conta da produção. Então, a gente tinha uma expectativa de que este trimestre seria um trimestre fraco, mas ele acabou sendo mais fraco ainda. A produção veio um pouquinho acima do que a gente viu. As vendas vieram muito ruins. A Vale teve problema ali, né? Para fazer o escoamento da sua produção, os embarques, enfim. E no fim das contas, hoje, ontem, né? Com a divulgação dos resultados, a gente viu não só os volumes de vendas menores, mas a gente também viu um preço realizado muito abaixo. A gente teve uma correção dos preços de minério de ferro do primeiro tri de 2022 para 2023, caiu cerca de 11% nos mercados internacionais, mas os preços realizados da Vale caíram muito mais. Então, isso, por si só, já foi um efeito negativo ali na receita, além do esperado. E, além disso, a gente teve custos. Os custos de produção da Vale acabaram subindo mais do que se esperava também. Impacto de menor diluição, porque você produziu menos. Também teve impacto de maior compra de terceiros. E, né, no preço de minério de ferro ainda, num patamar elevado. Então, tudo isso contribuiu para o que você falou aí de uma queda de mais de 50% do lucro líquido e queda também no EBITDA da companhia. Então, resultado fraco para o trimestre, sim. Perfeito. Esses resultados do primeiro trimestre, eles conseguem sinalizar o que a gente pode esperar dos balanços no decorrer do ano? Porque, como você falou, o primeiro trimestre normalmente é mais fraco, né? Então, provavelmente, a mineradora conseguirá reportar aí números talvez mais fortes por conta da comparação também. Legal. Ótima pergunta. Tem dois pontos aí que a gente precisa tentar. Sim. Quando a gente pensa em termos de produção e vendas, a gente deve ver, sim, uma recuperação ao longo do ano. Porque, como eu falei, né? O primeiro tri é um tri muito fraco, sazonalmente falando. Tem impacto de chuvas, enfim. Até mesmo na China tem o impacto do ano novo lunar. Então, é um trimestre mais fraco, né? Comparado com o restante do ano. Então, para o ano, a gente espera, sim, recuperação. Tanto na produção da companhia, quanto nas vendas. Agora, quando a gente olha o lado da demanda, a nossa expectativa aqui no Inter é que a gente ainda veja uma demanda fraca na China por conta, né? Dos cortes que a gente tem visto lá em termos de produção cirúrgica. A gente está vendo a produção industrial em colher, né? Os lucros da indústria caíram de novo, mais de 20% em março. Então, isso significa que a demanda lá está enfraquecida. A demanda como um todo, né? Em toda a parte ali de uma anufatura, indústria, a crise imobiliária continua. Então, a gente deve ver uma demanda mais fraca ao longo do ano, uma recuperação na produção das mineradoras, não só da Vale, mas de todas as mineradoras, as australianas também, que também são afetadas no primeiro tri, tá? Por conta das chuvas. Então, vamos lá, pensando na equação. A demanda cai, a oferta sobe, o preço do minério de ferro deve cair. A gente está projetando um preço do minério de ferro para o fim do ano em 90 dólares a tonelada. Então, o que significa, né? Que a Vale, ela pode até aumentar o seu volume de vendas, ajudando ali na equação da receita, mas o preço da commodity, ele deve cair. Então, a gente deve ver ali receitas, né? Não dá para esperar aquelas receitas recorde que nós vimos nos últimos trimestres, né? Gerando ali um EBITDA de 8 bi de dólares num tri. Não, isso aí já foi, tá? Então, para este ano, a gente tem uma visão um pouco mais parecida com o ano passado. Talvez ali, perto desses 3 bi que a gente está vendo, um pouquinho mais, talvez uns 4 bi. Mas, assim, é uma queda considerando o ano passado, mas ainda é um número muito bom em termos de geração de caixa, em termos de pagamento de dividendos. Então, temos uma visão comedida, uma visão mais neutra para a companhia, que é essa recomendação que a gente dá para a Vale, está neutra para este ano, mas, ainda assim, para alguém que pense em dividendos, é uma boa opção. Perfeito. Você está com um assunto que, enfim, acho que não tem como fugir, né? Quando a gente fala de Vale, dividendos são um ponto central da tese de investimento para várias casas de análise e também para os investidores. Neste trimestre, neste primeiro trimestre, a companhia acabou não comunicando nenhum pagamento, mas eu queria saber se o Inter acha que pode haver, ao longo de 2023, um corte muito brusco no nível de dividendos a serem distribuídos e até mesmo das operações de recompra de ações. Na hora que você olha o que foi 2021 e 2022, sim, a gente não tem como manter o mesmo nível que a gente viu, o montante ali, que a gente viu nos anos passados por essas razões que eu coloquei. A gente vai ter uma receita caindo comparado com o que a gente viu nos últimos trimestres. A gente está vendo um custo também um pouco mais elevado de produção, o que comprime ali a linha final. Mas, em termos de política de dividendos da companhia, ela não foi alterada. Então, ela segue, a companhia segue com a mesma política e ela segue com a fala de remuneração para os seus acionistas. Então, a gente pode, sim, esperar uma forte política de dividendos, um forte pagamento de dividendos, desculpa, a gente pode esperar os programas de recompra de ações em maior ou menor nível, mas sim. Então, o foco da companhia ainda continua como uma companhia ali como uma importante opção, uma boa opção de pagamento de dividendos. Mas, mais uma vez, num patamar abaixo do que a gente viu em 2022, porque o cenário hoje é outro. É um cenário de demanda menor e é um cenário de preços provavelmente menor também. E para o investidor que está meio que dividido, você falou muito sobre a questão da demanda na China, que, enfim, pode ser um... pode atrapalhar a tese de investimento da Vale. Para o investidor que está dividido entre comprar a ação por conta dos dividendos ou, enfim, se manter neutro ou até mesmo se afastar do papel por conta dessa demanda mais fraca, o que você sugere? Hoje, a gente tem... Com base na análise fundamentalista, a gente está com uma recomendação neutra para o papel. O que isso significa, né? Quando a gente coloca a recomendação neutra lá, né? Significa que não é para fazer nada, nem para comprar, nem para vender e tal. Em resumo, sim, mas existem outros pontos que a gente precisa levar em consideração. Então, vamos lá. Para aquele investidor que ele não está tão preocupado assim com o valor da ação, mas quer mesmo uma visão mais focada em dividendos, as ações da Vale continuam sendo uma excelente opção. A gente ainda deve, sim, ver uma boa... Um bom fluxo de capital, uma boa geração de caixa ao longo do ano, o que vai se traduzir em pagamento de dividendos. Contudo, a gente precisa atentar que existem os riscos aí por conta da desaceleração na China, que pode até ser maior do que o que a gente está esperando, né? A gente já está vendo projeção de corte de produção na cirurgia e aí jogar o preço ainda mais para baixo. Então, você pode ter ali um efeito ao longo do ano de pressão nesses papéis. Apesar de que a gente ainda mantém ali, né, dizendo que está no patamar ok em termos de preço de ação. Hoje a gente está com um preço de R$ 94,00 por ação. Tem até um upside interessante, né, pro preço que está agora, porque caiu bastante lá nas últimas semanas. Mas a gente não muda pra compra por conta desse cenário, né? Não dá pra falar assim, não, vai lá e compra, vale, tá barata, porque vai voltar a subir. Não necessariamente. Se as notícias... O mercado é muito feito de expectativas, né? Então, por mais que a gente ainda veja uma boa geração de caixa pra companhia, se as expectativas ainda são de desaceleração ou, né, de queda de preço para o minério de ferro, a gente vai ver esse efeito nas ações da companhia. Então, precisa ter isso em mente antes de entrar, né, de cabeça num papel como o da Vale, porque pode ter ainda pressão, sim. E a gente acabou não falando, né, porque muita gente me pergunta também com relação a... Ah, e a parte de metais básicos, né? Dos metais... Transação energética, enfim, baterias e tudo mais. A gente viu um grande potencial nesse segmento, com certeza, né, principalmente com a ascensão dos veículos elétricos, a gente já vem falando isso há bastante tempo, na verdade, com relação a parte de metais básicos. A gente comentou também que a Vale, né, já faz um tempo que a Vale deveria começar a trocar um pouco o foco, uma vez que a gente já estava vendo uma estabilidade na parte de ferrosos, enfim. Mas o que a gente... O que eu penso é o seguinte, né, você tem, sim, potencial nessa área de baterias, nesse mercado de veículos elétricos, mas ele ainda vai custar um pouquinho mais para chegar, né? Ainda existem N outros fatores na indústria que precisam ser trabalhados, né? Existem lobbies também, principalmente nos Estados Unidos, enfim. Então, esses fatores precisam ser trabalhados também para que realmente a gente veja ali, né, um destrave de valor dessa operação. E, além disso, existem também os pontos internos da companhia, com relação à capacidade de produção, com relação à estabilidade das suas operações. Já faz, né, um tempo que a Vale vem fazendo reestruturações na sua operação de metais básicos, tentando estabilizar as operações, algumas coisas não certo, outras nem tanto. Então, existe esse desafio interno para que a operação esteja devidamente preparada para surfar a onda, né, do, enfim, dos veículos elétricos, do IoT e tudo mais, que, sim, deve acontecer, mas não vai ser agora, não vai ser o ano que vem, vai demorar um pouquinho. Obrigado. 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 Obrigado.